Salve músicos, salve família. Prazer, me chamo Thiago Lima. Mediante a tudo que tem ocorrido no mundo, eu queria trocar uma ideia com vocês hoje. Creio que todo mundo que tem preparatório físico, algo físico pra estudar, não esteja tendo aula devido à epidemia do Covid-19. Então, gostaria de ressaltar a importância de um curso online nessas horas. Porque, querendo ou não, se você tem um curso físico e não está tendo aula, sinto muito, mas o pessoal está te atropelando, está passando por cima de você. O curso é assim, infelizmente. É o felizmente pra um e felizmente pra outros, mas esse não é o seu final. Mediante isso também eu queria falar sobre o curso Serei Música Militar. O que é o curso Serei Música Militar? O curso Serei Música Militar é um curso que você comprando, ele vem, você tem a sua conta, o curso vem no seu e-mail, você pode adquirir ele pelo aplicativo Hotmart, Sparkle, é a plataforma que você vai ver as suas aulas. E é um curso super didático. O Sérgio é super experiente na área do militarismo, o Dr. Aitaque pra somar, já passou em bastante prova, já acertou muito a questão, o cara é safo, o cara é safo. Esse cara eu confio pra me ensinar alguma coisa. Então, o que eu quero falar pra vocês, o Bizu é abrir essa oportunidade. O curso, filho, tá de graça pelo conteúdo que tá, o cara vem debastando o Maria Prioli todo. Sempre gosto de ressaltar a importância de você estudar pelo edital, pelo livro do edital, que é o Maria Prioli. Então, ele vem, ele passa a matéria do Maria Prioli e vende debastando todo. Maria Prioli tem uma linguagem um pouco mais formal, então muita gente pode acabar não entendendo. Então, essa é a parada, galera. Bora abraçar esse curso e bora pra cima. Creio que se você tá aqui, você vai ser sargento da área da música, da arma à música. E creio que você sabe que você tem que estudar o dobro que todo mundo. Música é uma outra matéria, é um outro mundo. Então, o Bizu que eu quero passar pra vocês é esse. Outra coisa, galera, estudar em casa é disciplina, cara. Você tá com seu corpo diariamente. Diariamente você não vai querer. Você vai tá sem ânimo, sem motivação. Mas você tem que levar em consideração que a motivação é inconstante e que você não precisa dela. Se você depender dela, você não vai fazer nada, sinto muito. Você vai acabar o tempo, o tempo não vai te perdoar. O tempo vai passar e você vai ficar daqui a uns 10 anos chorando por não ter conseguido a vaga. A oportunidade tá na sua mão. Então, bora pra cima, abraçar esse curso. E é isso, família. Isso que eu tinha pra falar com vocês. Brasil! 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 Tchau.